Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa, você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. A sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira, 22 de abril, tem na pauta pedido de informação 011 de 2018 do vereador Fabiano Dumer solicita que seja informado quais e quantos pedidos de autorização a Prefeitura de Itapes tem nos órgãos de proteção ambiental para limpeza de praias, retirada de sarandis, maricas e vegetação rasteira, além de desastornamento, retirada e regeneração da foz das sangas acharqueadas e sanga do meio. Pedido de providência 009 de 2018, também do vereador Fabiano Dumer solicita uma solução para as bocas de lobo localizadas nas ruas 13 de maio. Pedido de informação 009 de 2018 do vereador Eduardo Sinchen, onde solicita qual o custo de locação das arquibancadas e camarotes do Carnaval 2018 e cópia das notas fiscais, contratos e processo licitatório da contratação. Pedido de informação 010 de 2018, formulado pela bancada do Partido Progressista, que solicita que seja encaminhada uma cópia de quantas licitações de táxis tem atualmente no município, quais são os pontos de estacionamento e o número de táxis em cada ponto, como é regulamentada a concessão de novas licenças de táxis no município e como são estabelecidas as normas para a exploração dos serviços de táxis no município. E a Tribuna Popular contará com a participação do vice-presidente da Associação da Festa da Oxum de Itapes, Roger Robino. As lições ordinárias desta segunda-feira começam às 18h, no Plenário Armando Gross da Câmara Municipal. Participe e debate os assuntos do município.